Viajar de avião é, em geral, a maneira mais rápida e confortável de se deslocar de um lugar para outro, concorda? Mas, às vezes, os passageiros podem enfrentar alguns problemas de atrasos de voos, cancelamentos e até mesmo perda da bagagem. Por isso, é importante saber quais são os direitos do passageiro e como fazer uma reclamação nesses casos. As férias já estão aí. E preparar uma viagem não é só fazer as malas. Mas, é preciso dar atenção às normas de embarque nos aeroportos do país. Isso mesmo, existem direitos e deveres das companhias e dos passageiros. Vai embarcar? Para onde? Fortaleza. São Paulo, Pinheiros. Para que todos tenham uma boa viagem, é bom verificar a documentação necessária, em especial se o passageiro for menor de 18 anos. Em voos internacionais, é preciso conferir as exigências de vacinas e demais regras para estadia no país de destino. É bom lembrar que a carteira de estudante não é um documento de identificação aceito pelas companhias aéreas. Pois bem, depois de todos esses cuidados, é hora do check-in. Momento em que se confirma o embarque no avião. Ele pode ser feito no balcão da empresa, ou pela internet, ou no aplicativo do celular, ou ainda nos tótens de autoatendimento, como esses. Ao fazer o check-in, você terá acesso ao cartão de embarque. Mas é bom não deixar para a última hora. O horário de encerramento desse procedimento varia de uma empresa para a outra. Ainda mais quando tiver bagagem para ser despachada. Saiba que esse atendimento é sempre mais cedo que o horário do voo. Mas se o passageiro cumprir todas as exigências e a empresa aérea deixar a desejar? É simples, ele tem como fazer a reclamação. É só procurar o guichê de atendimento da empresa para tentar uma solução mais rápida. Esse empresário faz uma média de 50 viagens por ano. E já teve problemas. Foi extravio de bagagem mesmo. Dentro do tempo que a lei determina, as companhias aéreas sempre atenderam. Embora eu acredite que seja um tempo muito grande. E se não ficar satisfeito com o atendimento, a recomendação é fazer um registro na plataforma consumidor.gov.br. Toda e qualquer situação, ela deve ser resolvida no balcão da empresa. Não tendo essa possibilidade, não acontecendo isso, o consumidor pode se reportar então aos órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs ou o consumidor.gov, que é uma plataforma online coordenada pela Senacom, no Ministério da Justiça, que ele faz a reclamação e a empresa tem que respondê-lo em até 10 dias.